Deus te abençoe. 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 Oh Senhor, Senhor, prepare me for your coming. All over this place, come on, come on, come on. Yes, Senhor, now. Answer. Come on, this is your song. This is your song. Oh no, come on, this is your song. Come on, come on, let's do this. Amém 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 Atão for saving O meu Deus Ou seja benigno Amém 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 Atão for saving Arred Ou seja benigno Come on, come on, let's sing this song, sing! Come on, come on, let's sing this song, sing this song, sing this song, sing this song, sing this song. Teach us your way, O Lord. Help me to know your way. Amém Amém Jamei 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 Amariman aewi Amariman aewi Isso foi a gerar Jesus amarei É igual Amariman aewi Amariman aewi Amariman aewi Amariman aewi Amarphin aewi Jesus! Jesus! Eleva o Senhor! Deus! Amo, o! Jesus! Eleva o Senhor! Eleva o Senhor! Você é meu tudo, você é meu tudo Você é meu tudo, você é meu tudo Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Cristo, You é meu tudo Oh, 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 yes, You are Your Eve eternal, Yes You are We are an email, Jesus, Jesus Oh, 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 yes, Jesus Jesus You are a mission You wanna lift your two hands to Jesus?